Criador e criatura, na próxima quinta-feira, em São Januário, terá o encontro de Ramon Dias, técnico do Vasco, e Eduardo Cudê, técnico do Internacional. Você sabia que Ramon Dias foi técnico de Cudê na época de River Plate? E que, há poucos anos, Cudê deu uma entrevista muito polêmica, chamando o Ramon Dias de Satanás. A gente vai trazer todos os detalhes aqui nesse Bom Dia Gigante. Fique ligado, mas antes, solta a vinheta! Bom dia! Muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa terça-feira, trazendo muita informação para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Eu vou te pedir apenas o seguinte e não custa nada. Se inscreva no canal, tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, você clica e já se inscreve com o seu login. E, claro, assenta o sininho das notificações. Assim, sempre que a gente fazer um vídeo ou então subir uma live, você vai receber uma notificação através do YouTube. Deixe o like nesse vídeo, que também é de graça, não custa nada. E ajude a chegar a outros vascaínos. Como? Copia o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Espalha para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações. E na quinta-feira, o Vasco entra em campo às sete da noite contra o Internacional. 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Duas equipes que estão na parte de baixo da tabela, estão brigando para não serem rebaixadas para a Série B do ano que vem. Então o Vasco precisa muito dessa vitória contra o Internacional jogando em casa. Você está vendo aí fotos do treinamento. O Vasco que ontem se reapresentou, apenas um regenerativo na academia. Alguns jogadores também foram para o campo. Mas o técnico Ramon Dias está focado em manter o time bem treinado para poder buscar essa vitória contra o Internacional. E ele fala sobre essa questão do Vasco brigar na parte de baixo, mas também visando o jogo contra o Internacional na quinta-feira em São Januário. Eu acho que primeiro vou tratar de recuperá-los em pouco tempo que temos e apuntar muito a a prestação do jogo que fizemos e a intensidade que tivemos e como complicamos ao rival. Nós jogamos de local, eles vêm de ganhar bem, mas também estão em uma situação, te digo, bastante complicada, como todos os que estão aí. Que estão a três, quatro pontos, a um ponto, assim que estamos todos peleando. Seguramente nós vamos querer conseguir o resultado, os três pontos que nos saquem definitivamente disso. E como eu disse na abertura desse Bom Dia Gigante, criador versus criatura. Isso mesmo, Ramon Dias foi técnico de Eduardo Cudê na época de River Plate. Eduardo Cudê, que é técnico do Internacional, que ganhou o último jogo de uma goleada histórica para cima do Santos por 7x1, está bem motivado o time do Inter e vem ao Rio de Janeiro buscar uma vitória que não acontece há muito tempo, desde julho que o Internacional não vence uma partida fora dos seus domínios. E como eu disse, Eduardo Cudê foi jogador de Ramon Dias, você está vendo uma foto da época que os dois trabalharam juntos lá no River Plate e o próprio Eduardo Cudê, há pouco tempo, deu uma entrevista à ESPN lá da Argentina e olha, descascou trazendo detalhes sobre a questão de Ramon Dias no vestiário, mas pelo menos no final, elogiou bastante a postura do treinador na época, mas mesmo assim, o chamou de Satanás. Confere só. Com Ramon Dias em River. Como era Ramon com vocês? E Ramon, agora tem uma relação bárbara, é malo, é um estado todo, mas era o mais parecido a Satanás em seu momento. Não! Porque era muito exigente, era o mais malo que havia. Era o mais malo que havia, era um filho de puta, contava a letra. Mas não se sacava a melhor. Mas agora fiz um clique e a verdade é que está assim, muito mais tranquilo, mas era que te chamar a falar, era duríssimo. Mas por que tanto? Porque que te decía, por exemplo? Ah, bueno, eu tenho minha teoria que um, no momento, o queres matar, e depois que o asimilar e queres aprender um monte de coisas, porque tinha um vestuário picante, toda sua trayectoria como técnico de River. Figuras. Sim, todas figuras, e não é fácil, a verdade que não é fácil manejar um vestuário dessa magnitude, e ele o manejava muito bem, e ele tinha ido muito bem. E aí te dás cuenta disso, porque no momento, o que eu disse... E te sacava o melhor, te sacava o melhor, viste? Vós, como decíste? Ele, o que... Viste, quando não la rompiste, hiciste tre goli e não sabés se jogar o próximo partido com ele. Não sabías. E não hablava, aparte, não te decía? Não, 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 não sabías. Então, ele estava sempre com a exigência full, viste? Sempre estava aí. Mas mesmo assim, Eduardo Cudê ainda preza muito respeito pelo técnico experiente Ramon Dias, que hoje trabalha no Vasco. E ele fala sobre esse próximo confronto do Internacional com o Vasco, mas deixando claro que a comissão técnica do Vasco é uma grande comissão técnica e mudou o Vasco para melhor nesse campeonato brasileiro. Bom, vamos enfrentar um time, falando do Vasco, que ha melhorado muito, que conozco a comissão e trabalha muito bem e fizeram desse time muito difícil e que, bom, que vai pôr as coisas muito difíceis para nós. Nós vamos tratar de preparar o jogo da melhor maneira e ver que, táticamente, que é o que mais nos conviene para dar a próxima quinta. mas vai ser um jogo muito difícil, porque, te volto a repetir, conozco a comissão e sei que não vai ser um jogo fácil. E o Vasco, enfim, fez a sua estreia no Novo Basquete Brasil, jogando no ginásio de São Januário contra o Minas. E quem traz todos os detalhes porque esteve lá acompanhando a partida é meu parceiro Sérgio Kindi. E aí Sérgio traz todos os detalhes dessa estreia do Vasco. Bom dia! Bom dia, Emerson! Bom dia, amigos ligados aqui no Bom Dia Gigante! É, não deu. Não deu. O Vasco saiu derrotado na estreia do NBB para a forte equipe do Minas. O placar mostra ali 72 a 60 para a equipe mineira. Coincidentemente, o Minas tem três vitórias contra três equipes de camisa clubes cariocas. Venceu o Flamengo na estreia, depois venceu o Botafogo e agora venceu o Vasco. Vale ressaltar que a menor diferença foi na vitória sobre o Vasco. O Vasco começou muito bem. O time esteve à frente do placar praticamente o primeiro tempo inteiro, apoiado pela torcida que lotou aqui o ginásio de São Januário. Mas na segunda etapa, o time do Minas cresceu no jogo. O Vasco prometeu muitos erros, erros individuais, muitos erros de passe principalmente. E principalmente no terceiro quarto, o time mineiro abriu uma vantagem que depois ficou realmente complicada de alcançar. O Vasco começou muito bem. Teve o apoio da torcida no início do jogo, conseguiu abrir uma boa vantagem, mas o time acabou desandando no segundo tempo. Foi nervosismo, foi da estreia. O Vasco levantou o primeiro quarto do campeonato. A torcida foi brilhante, apoiou, é isso que a gente espera de elas nesse momento. Elas vindo com a gente na batalha, aumentam muito as nossas chances de vitória. Mas o jogo saiu das nossas mãos dos erros, foram 20 erros. É isso aí, não tem que inventar muita coisa. Erramos demais, erramos sem ir para a cesta. São 20 chances de ir para a cesta que a gente não teve. É isso aí que a gente tem que acertar, cuidar um pouquinho mais da bola. Mas os jogadores foram brilhantes, brigaram pra caramba, se entregaram ali de quara. Todo mundo fez o melhor que o dia. Mérito do Minas, que só aproveitaram nossos erros e recuperou o placar e abriu, jogando de uma maneira confortável no final do jogo. Tá só começando, gente. É um processo, realmente, tem que ter paciência e trabalho. Paciência e trabalho. O time vai crescendo de produção. É um time único que jogou junto. Então, tá tudo dentro do que a gente poderia esperar. É ruim perder, é péssimo perder. O dia que a nossa torcida é indicada, a gente quer ganhar. Mas, realmente, essa pessoa do tornovo, 20 erros, fizeram diferença e possibilitaram eles voltarem para o jogo. Foi isso. É isso. O primeiro jogo é só a primeira partida. Temos muito campeonato pela frente. O treinador Leão Figueirol e o jogador, eles seguem confiantes. Eles agradeceram o apoio da torcida que se fez presente aqui no ginásio. E o próximo desafio do Vasco será na quinta-feira. Contra a equipe do Pato Basquete, às 20h, também aqui em São Januário. Tudo sobre o basquete, na derrota e na vitória. Você vai saber aqui conosco no canal Atenção Vascaíno. Eu sou o Sérgio Quinti para o Bom Dia Gigante. E agora, aquele quadro, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. Está definida a arbitragem para esse jogo de quinta-feira entre Vasco e Internacional. E são dois paulistas que vão estar nas situações mais complicadas dessa questão da arbitragem. Quem vai apitar o jogo? Luiz Flávio de Oliveira. E quem vai estar no VAR é ele mesmo, Rodrigo Guarizzo do Amaral. Ele que já se envolveu em várias polêmicas, sendo o VAR em jogos do Vasco. Os dois estarão lá e a gente tem que ficar de olho e o Vasco se pronunciar junto à CBF em relação a isso. E olha, Miranda, zagueiro do Vasco, fez o gol da vitória na estreia do Brasil no Pan-Americano. Aos 41 minutos do segundo tempo, ele de cabeça colocou o Brasil vencendo os Estados Unidos por 1 a 0. Grande abraço a Miranda e boa sorte para a seleção brasileira lá no Pan-Americano. E para fechar, uma dica importante para você que gosta de fazer apósitos esportivos. É claro, é com o canal Caça Zebra, parceiro do canal Atenção Vascaínos. O Ale Lopes ensina todos os dias com vídeos diários lá no canal, explicando você de uma maneira bem didática para fazer aquela apósitos esportivos em todas as plataformas para você ganhar aquela granha extra nos jogos mais fáceis. É com o canal Caça Zebra. O link está na descrição desse vídeo. Você clica lá, faça sua inscrição no canal Caça Zebra e melhore, ainda mais essa parceria entre Atenção Vascaínos e canal Caça Zebra. E agora ele traz uma dica exclusiva aqui para o Bom Dia Gigante. Conta para a gente, Arley. Bom dia! Fala aí, Emerson. Bom dia. Bom dia, galera. Beleza? Eu vim trazer um palpite bacana para vocês e olha só, ela está de volta. Champions League. Vamos dar uma olhadinha aqui, Emerson. O palpite que eu trouxe para a galera, bacana demais. E vai ser uma dupla. E presta atenção aí, galera, porque são dois mercados diferentes, hein? No jogo do Galatasaray e Bayern de Munique, nós vamos na linha de menos de 4,5 gols. E no jogo do Benfica contra a Real Sociedade, nós vamos na linha de mais de 1,5 gols. E essa dupla aí, numa odd de 1,88, está bacana demais, hein, Emerson? É isso aí, eu vou ficando por aqui. Esse é o palpite dessa terça-feira, mas eu volto mais tarde aí no Avenues com palpite para amanhã, hein? Beleza? E o Vasco não deve mesmo contar com dois jogadores que desfalcaram a equipe contra o Flamengo, Rossi e Marlon Gomes. E mesmo assim, o técnico Ramon Dias não deve fazer grandes mudanças na equipe para o jogo contra o Internacional. A tendência é que ele mantenha o time, com o Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Medel e Léo na zaga com Piton na lateral esquerda. O meio campo com quatro jogadores, Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes e Paí. E lá na frente, Gabriel Peck e Pablo Verrete. E aí eu fiz uma pergunta a três jornalistas que cobrem o Vasco no dia a dia para falar o seguinte, você faria alguma modificação no time para esse jogo contra o Internacional? Confere só a opinião deles três. Bom dia, galera. Sobre a escalação ideal do Vasco, eu acredito que o time que jogou contra o Flamengo deve ser mantido, acho que é o que o Vasco tem de melhor hoje. É um elenco curto, a gente viu com poucas opções de banco para o Ramon Dias, mas acho que o Paulo Vitor é um jogador que cresceu com o Ramon Dias na lateral direita, o Pumita não vinha bem, então tem que ficar ali na zaga. Eu sou fã do Medel, acho que ele voltou no lugar do Maicon acertadamente, a dupla Medel e Maicon acho que seria muito lenta, então fico com o Medel e Léo. E ali no meio campo, o pai é craque, não pode mais sair desse time. E o retorno do Paulinho também, só falta encaixar um pouco ali os dois, mas eu acho que é a escalação ideal. Na frente ali o nosso Pirata e Gabriel Pé, que estão fazendo uma boa dupla. Então é isso, acho que é a força máxima do Vasco hoje e a escalação que deve ser mantida para o jogo contra o Internacional. Salve, salve Emerson Rocha, salve galera do canal Atenção Vascaínos, eu sou o Gustavo Mineiro, estou aqui a convite do Emerson para responder sobre a continuidade ou não da escalação da partida contra o Flamengo. E é Emerson, eu acho que sim, acaba que a gente tem alguns problemas ali também como opção no banco, o Rossi que seria talvez um jogador que entraria no time, é dúvida, está em tratamento, provavelmente descartado ainda para esse jogo, Marlon Gomes a mesma coisa, então a gente com esses desfocos a gente perde na questão de opções para modificar o time. Então eu continuaria a defesa mesmo, Léo Jardim, Paulo Henrique, Medel, Léo e Piton, acho que já é discutível sim, tá, a entrada do Maicon nessa zaga, apesar que eu ainda não mexeria. Meio campo Zé Gabriel, Paulinho, Prachedes e o Payet, jogando mais centralizado, e na frente Peque e Verrete. Eu entraria com esse time sim, um time que já está bem entrosado, um time que compete com todo mundo de igual para igual, nem sempre o resultado vem. E agora nessas 10 rodadas tem que vir, né Emerson? Então para o Internacional, tomara que a gente consiga a vitória com essa equipe. Um grande abraço, obrigado pelo convite e até a próxima. Fala Emerson, amigos do canal Atenção Vascaínos, com as ausências do Rossi e do Marlon Gomes, acho que o técnico Ramon Dias deveria manter o time que enfrentou o Flamengo no último domingo no Maracanã. Isso porque o Vasco não tem uma outra peça que possa fazer essa função pelos lados do campo, o que eu acho que precisa acontecer para esse jogo com o Internacional, já deveria ter ocorrido ontem e assim na sequência do Brasileirão, enquanto os dois não retornarem, ou pelo menos um dos dois, é uma adaptação para que o Paie possa atuar de uma maneira mais centralizada, mais perto do gol, mais próximo, por exemplo, ao Verrete, ali o centroavante do Vasco. E para isso existe uma necessidade de adaptação do próprio Paulinho, ou de repente da utilização do Praxedes, uma outra função, um pouco mais recuado. Enfim, são situações que eu enxergo assim, para que exista um melhor aproveitamento do Paie, pelo menos nesse momento. Mas para esse jogo com o Inter, eu manteria a formação usada diante do Flamengo. Valeu, Emerson. Sempre um grande prazer participar com vocês. Forte abraço. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador. Shopping Bar Square, 3555, lojas 120 e 121. Bloco 1 Bar da Tijuca, Zona Oeste e Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada. Grande variedade de relógios importados e nacionais. Relogioeiro no local. Troca de bateria e pulseira. Conserto de todas as marcas de relógio. Joias ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. Beleza, galera. Esse foi o Bom Dia Gigante de hoje. Com muitas informações e pedindo para você, mais uma vez, se inscrever aqui embaixo no canal. Sempre acionar o sininho das notificações. Assim, sempre que subir um vídeo ou fazer uma live, você vai receber uma notificação. Deixe o like nesse vídeo e sempre compartilhe. Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Espalha para todo mundo que o Bom Dia Gigante está no ar e com muitas informações. Eu quero agradecer demais a audiência de todos vocês. Seguindo a gente nas redes sociais, arroba Abascaínos. E também no nosso segundo canal, Ave Mais. O card está passando aqui em cima. Grande abraço. Ótimo restante de terça-feira. A gente volta a qualquer momento aqui no canal e também lá no canal Ave Mais. Grande abraço. Tamo junto. Valeu. Fui. Bolaço maravilhoso do moço que mora em Caixinha. Téco! 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 Téco!